Saber o que fazer Com isto a acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar O ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E sempre vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, gritar, gritar Voltar A máquina parou Deixou-te tocar Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sei saber De ti Rasguei o teu perdão Quis ser o que já fui Eu não vou mais fugir Eu não vou mais fugir Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou-te tocar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é teu Eu já só vou Amar Ninguém te vai parar Que bom não há Perguntar Fazer saber Porquê Vais ter de te oferecer Entender O que fará Viver Vê Vê Não vais cair Voar Seguir O cerro ao fim Aperta Terai Morte Engana Sorte Cai Não lembra De ti Olhar Tanto Escreio caro Desespero É simples, tudo o que é da vida Erdo-o sentido, tem-se corrido Sabe ser vivido, fala-te ao ouvido E nasce tu Ninguém te vai parar Perguntar Fazer-te saber Porquê Por isso me Não basta ir Voar, seguir Ser o alvo em Aperta Trai, morde, engana A sorte cai Não lembra de ti Só o amor desfeito Rosa sangra o peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Olhamos a vida E ainda tem sido Quebra Vósa, doi, entregam, por cincelura Corazão E ainda tem sido